Olá galera beleza aqui quem fala é o Frost e no Tips and Tricks de hoje eu roubei aqui o lugar do dia 5 para ensinar para vocês como é que editei seus highlights que você pega no ECEA, no MM comum aí do CSGO e é isso aí eu vou estar disponibilizando a CFG para editar que tem alguns códigos que vai facilitar e vai ficar bem bonito é o FOV 90 padrão é 60 vai ficar um pouco maior vai ficar mais estilo a mira aquela branca padrão o MAT7 video mode é para quando você ativar a CFG ficar em HD 1 porque 1 1 é modo janela 0 é full screen e 3 é modo de tela cheia com borda com borda aí deixa um janela e USB ainda lá em X1 para ativar agora vamos lá para o game para quem não sabe como é colocar a CFG dentro da pasta do CSGO você vai recortar vai abrir o seu disco local aqui arquivos de programas apps vanish aqui tudo certinho apps common CSGO CSGO de novo CFG é aqui onde você vai largar o edit vai estar aqui tudo bonitinho aí agora se a gente vai para o game já com o jogo aberto eu deixei o meu jogo em modo janela para não dar problema na gravação da tela então mas vocês só vão vir aqui se o jogo tiver em full screen claro vai dar um EXEC EDIT e vai dar ENTER ele já executou config vai ficar em modo janela aí você vai excitar aqui os gráficos sombra alto textura alto efeito alto shader alto e aqui eu ligo o motion blue para ficar estilos e vai dar um aplicar e aí se o seu PC não for tão bom deixa tudo no médio e no low ele não vai ficar tão feio mas vai dar para gravar aí você pode voltar você aperta SHIFT F2 para abrir o menu da demo aperta load escolhe aqui onde está o arquivo da demo para mim é um arquivo do Dexterity contra o doctors pelo circuito game set eu vou caçar aqui aonde que é mais ou menos um round eu achei aqui um round round 13 aí você vai fazer o seguinte você vai até o seu highlight aqui deixa eu diminuir o som já não está abaixo está abaixo não você vai deixar o seu volume no 1 você vai digitar CL underline draw only deathnotes 1 vai apertar o X opa tem que tirar o comando da demo vou apertar o X para tirar o raio X e aqui você vai excitar no console no console demo underline time scale 025 por que 025 ele vai deixar essa velocidade você vai gravar ele em câmera lenta e depois lá no sonyvergues no editor você vai deixar ele em tempo real ou se você não quiser digitar por aqui digita aqui ó 1 barra 4 X vai citar 25 e aí é só se gravar ele fica muito lento você grava até o final depois disso você volta pro round certinho deixa aqui velocidade de novo até aí diminuir o áudio aqui vai ter o áudio que tem que ir quando você chegar aqui você colocar 1 que é velocidade original ele vai estar correndo normal aqui e vai gravar só que você só vai gravar o áudio grava e depois você corta lá beleza? então vamos lá pro editor a configura a configuração aqui do freps ela é bem simples você vem na aba movies você seta aqui a sua a sua a sua a sua 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 key pra você gravar e aqui em videocapture settings você coloca 100 e você coloca full size se você percebe se você for um pouco ruimzinho coloca 60 100 ele vai ele não vai gravar 100 cravado ele vai gravar faixa de uns 70 80 e quando for pro youtube a 60 vai ficar em qualidade melhor do que gravar em 60 cravados e aqui você vai colocar opção de capture settings record wind surround estéreo não marca a opção do microfone porque senão vai sair sua voz enquanto estiver gravando o clipe isso não vai ser nem um pouquinho legal já com o seu neos aberto você vai vir aqui em novo new ai você vai se quer um projeto aberto que eu tinha então não vou salvar aqui você escolhe do jeito que você gravou como a gente gravou em 1280 e 1280 vai ficar agora que o youtube tem 60 fps coloca 60 aqui você coloca best for resolution and release equality e coloca em start how new projects hit these settings da ok ele já está citado com as configurações certinhas agora você vai pegar os dois arquivos um do vídeo que você pegou que você gravou em câmera lenta você só vai ajustar aqui ó tem um negocinho da demo aqui ó só vai dar o corte apertando a letra S cortar e excluiu apertar a letra U para separar o áudio do vídeo vai dar um delete no áudio aqui você vai pegar você vai agitar certinho né e ai como ele está em câmera lenta você quer ajustar para que ele fique gostado normal então você vai clicar em propriedades tira desmarque essa caixa maintain inspect ratio e também coloca aqui ó em playback rate 1 você coloca 4 que no caso seria 4x25 que você colocou lá coloca ele vai acelerar o vídeo o vídeo vai ficar rápido você dá de original e ele vai ficar com maior qualidade por isso que a gente grava em câmera lenta é que esses sinaizinhos aqui significa que eles estão repetindo então quer dizer que eu posso cortar aqui já e eu não vou mais usar só isso aqui se eu dar um play aqui está travado porque eu estou gravando mas é isso aí vou diminuir aqui um pouco vou usar aqui ele está em velocidade normal é um highlight do FBM foi um 4K o último vídeo que foi postado no canal vai estar na descrição e ai agora você vai pegar o segundo arquivo que é o áudio que seria na vou celular de 1 que eu deixei você vai fazer o mesmo esquema apertar U separar o áudio do vídeo e aqui você vai sincronizar você vai ouvir a música o áudio aqui é o primeiro tiro que ele dá de coach você vai apertar um S vai excluir e aqui começa os tiros ai eu venho no meu vídeo vejo aonde que ele começou a tirar eu avanço frame por frame aqui nas setas avança 1 volta 1 avança 1 avança 1 quando ele começar a tirar eu pego e movo o áudio e aqui eu preencho né deixo tudo certinho e aqui ele vai ficar ele fica sincronizado aqui movo pro começo faço um charme aqui uns efeitos bacana puxa aqui ó venho bem no canto ele vai ter essa voltinha fade você pega e puxa pra ele fazer esse balãozinho o que que isso vai fazer isso vai começar vai começar escuro vai começar escuro e vai clarear você pode deixar o quanto você quiser você pode fazer isso com o áudio também faz isso no final no começo faz isso no final e agora vamos melhorar essa imagem você vai clicar do lado dessa rodinha aqui esse engine você vai clicar neste ícone aqui aí ele vai abrir um menu de efeitos você vai selecionar o color corrector e color balance balance não mentira ó vai dar um ok aqui em color corrector você vai alterar o saturation de 1000 que é o padrão você vai alterar para 1200 ele vai aumentar a saturação vai aumentar as cores e no color curves você vai aumentar o olho aqui ver como tem que ficar bom pra cima é claro e pra baixo é o escuro então você deixa aqui ó você intercala deixa um pouco mais alto um pouco mais baixo aí é gosto é gosto de vocês depois disso pra renderizar vocês vão selecionar aqui vão vir nessa parte de cima vão selecionar e puxar pra ele ficar com essas marcas amarelas em cima você poder isso aqui é o que vai ser renderizado essa parte é que vai ser renderizada aí você já pode vir aqui em cima render as salvar o nome do seu projeto colocar aqui test highlight alterar aqui o destinatário clica em bronze se quiser alterar se não altera você vem aqui em main concept AVC AAC MP4 AVC abre a caixinha aqui você vem em internet HD 720p clica em consumir o template altera para 60 opa 60 fps aí você vem na aba project altera aqui para best o vídeo render e quality e dá um ok você seleciona isso aqui e dá render só dá render que ele vai renderizar seu vídeo aí e é isso aí galera espero que vocês tenham gostado porque muita gente me pediu na minha página aqui nos comentários dos vídeos da GA como é que alterava a mira como é que fazia as coisas e agora aí tá tudo explicadinho pra vocês e se vocês tiverem qualquer dúvida eu vou deixar minha página aqui embaixo é só mandar lá que eu tento responder a todo mundo tem muita gente perguntando lá e agora eu espero que diminua mas pode perguntar lá que eu respondo foi mesmo é isso aí valeu abraço abraço